O Braulio, representando a torcida do Flamengo, quer fazer uma saudação para a TV Cidade Verde na volta desse quadro famoso. É com você, Braulio. Boa tarde, Évich Henrique. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Meu nome é Braulio Veras. Gostaria de parabenizar nosso amigo Évich pelo sucesso total no comando do jornalismo esportivo piauiense. Você que sempre apoiou o esporte do Piauí. Vamos usar máscara, vamos nos cuidar, que isso logo, logo já vai passar. E vamos estar todos juntos novamente. Um abraço. Saudações do Brunegras. Valeu, Braulio. Representando a torcida do River, dois gigantes do futebol piauiense, temos agora o Ciro César. Ciro, é com você. Boa tarde a todos os telespectadores do Cidade Verde Esporte, programa esportivo de mais de 30 anos de audiência. Gente, vamos vir aqui reforçar a questão do uso da máscara, a questão do distanciamento social e do uso obrigatório dos EPI. É pra você, é pra gente. Vamos vencer essa guerra. E valeu, Évich, pela força que você está dando, pela questão da divulgação do uso da máscara e de preferência dos clubes piauiense. Muito obrigado pela força. Tamo junto. Vamos lá. Vamos vencer essa guerra. Bom, e agora vamos começar o show de fotos aqui no quadro Torcida Virtual. A primeira foto, vamos conferir. É o Calói Amorim. Nada pode ser mais forte. Ele, evidentemente, é torcedor do Flamengo. Um abraço pra você, Calói Amorim. Ele está sem máscara, mas vai botar dele. Vamos lá. A próxima foto é o Rubens e Família. Está aí participando também do Cidade Verde Esporte Torcida Virtual. Vamos seguir. O Mauro, da Império Rubro Negro, do Piauí, é torcedor do Esporte Clube Flamengo. Um abraço pra você, Mauro. Romilton Vieira, torcedor do Esporte Clube Flamengo, do Piauí. Valeu, Romilton. Direto de Recife, acompanhando a TV Cidade Verde pelo cidadeverde.com, o Antônio Pacheco, Riverino Roxo. Gomes Pantico, lá do Renascença 1. Obrigado pela audiência, Gomes. Sebastião. Alô, Sebastião, do Lorival Parente. Olha a máscara bonita, hein? Da torcida River Shoppe. Temos agora o João Sobrinho, do Disseu Arco Verde 1. Valeu, João. Jaime Moreira, do Torquato Neto. Máscara do Galo, está certo. Jairo Moreira, agora. Tivemos o Jaime, agora o Jairo Moreira, do Disseu 1. Obrigado pela audiência, Jairo. Ricardo, da Vila Mariana Fortes, assistindo Cidade Verde Esporte. José Reis da Silva, do Renascença 1, da torcida River Shoppe. Temos uma torcedora mulher, torcedora do River Atlético Clube, a Nath, lá do centro de Teresina. Tem torcedor também do São Paulo Futebol Clube. É Devaldo Tertuliano, o gordinho do Jardim Europa, famoso lá no Jardim Europa. Obrigado pela audiência. E a última foto é de um torcedor do Corinthians. É o Leandro Santos, torcedor do Corinthians. É isso aí. Obrigado pela audiência de vocês.